Oi gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, já que vocês vivem me perguntando sobre meus brand collection Meus brand collection, gente, eu sou uma colecionadora de perfumes, mas eu uso os meus perfumes pra caramba Os brand collection eu também uso, mas eu confesso que são aqueles perfumes da coleção que eu tenho mais cautela pra usar Porque eu amo demais, mesmo se um dia eu decidisse não ser mais colecionadora, a minha coleção de brand collection eu não abriria a mão Eles não são caros, eles são lindos, eles são muito similares aos perfumes importados nos quais eles se inspiram E eles se inspiram também nas embalagens, né? E aí de 25ml, então eles são umas fofurinhas que eu não conseguiria deixar de ter Porque eles são muito lindos. Então eu vou falar aqui pra vocês os meus 5 favoritos da brand collection Eu vou começar com esse aqui, que ele chegou há pouco tempo, mas já ganhou meu coração Que é o inspirado no La Vie est Belle Leclat. Ele é o 253 E eu tenho o La Vie est Belle Leclat, que é um perfume que eu amo muito, pra mim é o melhor La Vie est Belle que existe Ele é marcante, ele tem uma presença, ele deixa rastro. A fragrância dele tem uma fruta assim no meio do floral Uma fruta adocicada, muito gostosa. Pra mim é um dos melhores perfumes que eu já senti na vida Então eu sou apaixonada por ele. E o da brand collection, que é o 253, é muito similar Muito, muito, muito parecido. Eu achei a fixação e a projeção dele bem boas Alguns perfumes da brand collection, vocês precisam reaplicar depois de umas 3, 4 horas Esse aqui passei com ele 6 horas na minha pele, com ele projetando sem eu precisar reaplicar Luma, ele durou só 6 horas ou mais. Depois de 6 horas eu tomei banho, então não tive como saber se ele ia durar mais Mas eu acho que sim. Mas 6 horas é um bom tempo na pele projetando, né? Não tô falando só de fixação, tô falando de projeção também Então esse aqui é um dos meus favoritos Agora vamos pro próximo O próximo é esse aqui, 064 Que ele é inspirado no Elisabe Le Parfum O frasco é idêntico também E esse aqui, uma inscrita me mandou um decante do original e eu me apaixonei Pra mim era o melhor cheiro de rica que eu já senti na vida E o decante que ela me mandou, acho que era de 1ml, era muito pouquinho Lembro que eu usei pra ir na missa e eu falei, gente que cheiro de riqueza Lembro que eu comentei com a minha mãe, com a amiga da minha mãe e todo mundo gostou 1ml do perfume E aí eu queria muito ter o Elisabe Le Parfum Hoje eu até tenho, mas demorei bastante a ter E gente, eu fui encontrar uma amiga minha Lá no Rio Era um shopping bem longe, sabe? E ela estava exalando esse cheiro de riqueza E eu perguntei a ela Nossa, que perfume é esse? Que sabe, o restaurante todo tava com cheiro Ela andava, vinha o cheiro, um cheiro bom E ela falou, olha, é o Elisabe Le Parfum Eu falei, ah, claro Esse perfume é maravilhoso Aí ela falou, não, mas não é o original É o da Brand Collection Eu falei, quê? Mas você passou agora? Ela, não, passei quando cheguei Tipo, de manhã Já era mais de 5 horas da tarde Aí sim, gente E eu já tinha esse perfume na coleção E aí sim o meu olhar brilhou mais ainda assim pra ele, sabe? Lembrando que eu já era apaixonada pelo original No qual ele se inspirou Eu tinha o da Brand Collection Porém, eu não era super apaixonada pelo da Brand Collection Eu tinha um amor especial pelo original Porque foi o original que eu senti no decante Apesar de já ter conhecido da Brand Collection Ter gostado Eu meio que subestimei ele Eu não achei que ele fosse projetar tanto assim Gente, aí rolou um amor que dura até hoje, sabe? Esse aqui é o cheiro de rica mesmo Cheiro de glamour Cheiro de sofisticação 064 Agora vamos pro próximo O próximo é um perfume Que eu já chamei muita atenção por aí com ele É um dos Brand Collections que eu mais usei Que é o 087 Que ele é inspirado no Olympia de Paco Rabanne O Olympia tradicional eu não tenho Mas eu já fui muito apaixonada por ele Eu tinha um hidratante Eu era muito apaixonada por ele Só que no calorão que fazia em São Gonçalo Era bem difícil de usar Então eu meio que desisti de comprar Porém Eu sempre gostei do cheiro É um floral muito diferente É um floral muito marcante, né? É um floral que chama atenção Que chega chegando E aí Eu ganhei esse da Brand Collection E eu comecei a usar direto Hoje em dia eu tenho na minha cabeça assim O da Brand Collection eu não vou usar tanto A não ser que eu tenha backup dele Que eu tenha um outro igual, guardado Porque eu acho muito lindo todos eles Em pézinhos, um do ladinho do outro Eles são lindos demais Essas fofuras Mas esse aqui eu não aguentei Eu usei bastante Ó, a tampa dele solta aqui Ele é muito lindo, gente Muito lindo mesmo E eu acho uma graça A gente, sei lá Tá no trabalho Tá em algum lugar E vai reaplicar o perfume E tira uma belezinha dessa De dentro da bolsa Gente, fica todo mundo olhando Porque é muito lindo Parece até que é super caro, né? E não é Esse daqui também é uma bomba Esse aqui é um disco Eu mais considero bomba mesmo Ele fixa, projeta Deixa rastro E o cheiro é muito idêntico Ao cheiro do original Então eu amo demais Esse aqui também Inspirado no Olympia 087 Lembrando que esses perfumes Estão disponíveis lá no site O Rei do Contratipo Se tiver algum que eu mostrei aqui Que não esteja disponível lá É porque Acaba muito rápido, tá gente? Tem que ser sagaz Lá na hora de comprar Mas Olhem sempre no site Caso não tenham disponível Porque pode ser que chegue do nada, né? E aí vocês conseguem comprar Mas o Olympia é um perfumão Marcante mulherão Agora vamos pro próximo O próximo é esse aqui Que eu recebi há pouco tempo Que é o 197 Ele é um flanker do Alien E gente Olha, hoje eu tô sem perfume Eu vou passar ele Três borrifadas Não, vou passar uma no cabelo também Que eu gosto Quatro borrifadas São necessárias Porque esse perfume É muito forte Eu acho que esse daqui Ele quis se inspirar Na fragrância No frasco E na potência Porque quem conhece Os perfumes de Thierry Mugler Sabe que ele faz perfumes Muito potentes Bombas, né? E o Alien de Thierry Mugler Ele é muito forte Muito potente E esse aqui não fica atrás Esse aqui também é muito forte E o da Brand Collection Que se inspirou no original Que é o 197 Nossa, o número vem tão pequenininho Esse, difícil de enxergar 197 Ele é muito forte também Pra mim Ele não vai muito na vibe sensual Ele é um floral Cheiro de banho tomado Cheiro de pele limpa Cheiro de mulher vaidosa Cheiro de Ai, de corpo limpo Sabe? Muito bom O floral que eu sinto nele É um floral sofisticado Lembra cheiro de perfume caro É bem nessa vibe Então ele é um dos meus favoritos também Me deixou até com vontade De comprar o original Que eu não vou comprar nem tão cedo Porque esse daqui Vai matando a minha vontade Enquanto isso Mas você não falou Que não gosta muito de usar Os da Brand Collection? Realmente Eu não gosto muito de usar Porém Esse aqui eu estou usando Até porque eu estou amando muito Então se ele acabar É mais fácil eu ter dinheiro Pra comprar outro desse Do que comprar o original Então eu vou usando esse aqui E se depois de terminar De usar esse aqui Eu ainda continuar com a vontade De ter o original E aí eu compro pra ter Na minha coleção Esse da Brand Collection Ganhando o coração E vamos pro último Que é esse aqui Um site 3 Inspirado no Good Girl Leger Lá Se vocês forem olhar Os da Brand Collection Tem vários saltinhos diferentes Eu inclusive vou fazer vídeo Pra vocês E este daqui É inspirado no Good Girl Leger Que ele é Meio azulado Vai ficando translúcido Até ficar transparente na ponta Eu gosto muito mais dele Do que do Good Girl tradicional Apesar de eu Já ter sido apaixonada Pelo Good Girl tradicional Hoje eu sou muito mais Apaixonada pelo Leger Que tem um cheirinho Mais adocicado Que lembra um pouco De doce de leite Eu acho que ele puxa Mais pro gourmand Do que o tradicional Então acabo me apaixonando Mais por ele Do que pelo tradicional Eu acho o tradicional Mais sensual Esse aqui não deixa De ser sensual Mas como ele tem Um toquezinho gourmand Eu acho que ele agradaria As meninas Mais discretas e tal Mesmo ele tendo Esse toque sensual Já o Good Girl tradicional Já vai mais na vibe Mulherão mesmo Então eu gosto mais desse Agora em questão de potência Os dois são iguais Os dois são perfumes Para causar mesmo Eu estava falando Mesmo da fragrância Que esse aqui tem um toquezinho De doce de leite Que torna o perfume Mais docinho Automaticamente mais gourmand Automaticamente mais minha vibe Por isso que eu sou mais Apaixonada por ele Ele tem Meu cabelo está tenso Ele tem um toquezinho dele O DNA do tradicional Se você não gosta Nem um pouquinho tradicional Experimenta o decante Antes de comprar Porque ele tem o DNA Do tradicional Porém é diferente Porque ele puxa Mais pra um lado gourmand Então é isso gente Eles estão disponíveis No site O Rei do Contratipo Esses são os meus Cinco perfumes Da Brand Collection Favoritos Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha E se inscreva no canal Até o próximo vídeo Gente Tchau, tchau